Feiras e Negócios, um oferecimento, Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Nós estamos aqui, na realidade, brindando o sucesso dessa feira sensacional que eu conheço essas duas meninas há tanto tempo. E o Salão da Moda Brasil, um sucesso que se consolida, Andira, que coisa linda isso. Nós estamos muito orgulhosos, a gente tem essa bandeira há 14 anos de unir esse setor e no momento que o Brasil está passando, a gente tem esse fenômeno, ontem a visitação, os lojistas todos vieram. Hoje, como vocês podem ver também, os expositores estão muito satisfeitos, tiveram bastante resultado e a gente fica muito orgulhosa de poder fazer parte desse momento. Ana Flores, você também não é fraca, eu vou te contar. Na verdade, a gente não é fraco porque tudo é um conjunto, né? Quer dizer, sozinhos, o nosso lema é setor unido, setor fortalecido. Eu tenho uma sócia que carrega o barco comigo e a gente faz tudo com muito amor. A gente ama o que faz e a gente não vai desistir do Brasil nunca, nós somos brasileiras. Agora, tudo que a gente vê aqui é o que vocês imaginam dos últimos lançamentos da moda de lingerie, da moda íntima, da moda praia, que estas duas fazem com tanto talento há 20 e... Não, há 14 anos como New Stage, Salomão do Brasil, nós estamos... 14 anos, por favor, não. Não, 14 apenas. 14, então vamos saudar e um brinde a isso. Obrigado você por nos prestigiar sempre. Desde a primeira ele está conosco. Obrigado, meu amor. Obrigada, Cacá. Vamos lá, e a gente continua especial para o canal Band News, até já. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios no programa oficial das feiras. Todos os sábados às 13h30 da tarde, feiras e negócios no Band News.